Neuza é ligeira. Arruma os quartos, tira a poeira dos móveis, lava as vasilhas, limpa o chão e passa roupa. O primeiro trabalho da Neuza começa por volta das 7h30 da manhã. Quando é no máximo 3h30, ela já terminou todas as tarefas e está pronta para a segunda etapa do dia. Mais uma casa para arrumar. Pensa que é apertado? Ela tira tudo de letra. Isso é fácil, a gente com o tempo acostumando, né? Então eu já tenho um ano e meio que eu estou e para mim fica fácil, muito fácil. Ela é a chamada diarista meeira, aquela que divide o dia de faxina em duas casas. Com carteira assinada, ela ganhava um salário mínimo. Agora, tira mais de dois. Claro que isso só dá certo se a funcionária tiver uma patroa, como a dona Maria José. Ela que faz tudo aqui para a gente e quando chega no horário dela ir, a gente tem a compreensão de que às vezes ela tem outra casa para ir, a gente deixa ela ir. Já terminou e ela sempre dá conta direitinho do recado, aí ela vai. Apesar disso, o Alcides, que trabalha com o banco de currículos de diaristas, diz que nem sempre os patrões são muito compreensíveis, num primeiro momento. Por isso, para quem quer um serviço dessa forma, precisa caprichar nas tarefas. Um bom começo é trabalhar na mesma família. Ou pessoas conhecidas que já dão uma referência, ela sai de uma casa e vai para outra, ou entre famílias, né? Acontece muito também. Porque o importante é a pessoa sentir confiança naquela pessoa que vai prestar o serviço. Esse advogado lembra que mesmo trabalhando como autônomo, os empregados domésticos têm direitos garantidos por lei. Normalmente, o autônomo ou o trabalhador eventual, ele recebe um valor da diária superior à de um empregado. Então, hoje nós vemos aí na prática diárias de R$ 100, R$ 120, que são valores, obviamente, superiores ao que ele receberia como um salário. Até porque o salário, ele traz outros encargos para o empregador. Esse trabalhador, ele guarda a sua autonomia, ele escolhe os dias da semana em que vai trabalhar, ele negocia com o seu tomador de serviço quais são os dias que ele tem mais disponibilidade. Esses trabalhadores que laboram de forma autônoma, realizando diárias, o ideal é que ele se filie à Previdência Social, pague, ainda que seja sobre um salário mínimo, uma contribuição, para que ele esteja garantido em caso de doenças, em caso de impossibilidade de trabalhar, ele não vai ficar sem receber eventual benefício. Isso é bom para a gente e para ela, né? Porque a gente hoje não está dando conta mais de pagar uma funcionária, assim, direto. E tendo uma diarista bem melhor para a gente e para a diarista também, que elas ganham, parece que um pouquinho mais, né? O lucro é melhor, né? Do que trabalhar com carteira assinada. Você ganha um salário, para mim não estava dando, porque eu tenho quatro filhas, estava bem apertado. Então, já assim, com a diária, para mim eu ganho mais. Então, já assim, com a diária, para mim eu ganho mais. Então, já assim, com a diária, para mim eu ganho mais. Então, já assim, com a diária, para mim eu ganho mais. Então, já assim, com a diária, para mim eu ganho mais.